Eu não sei como contar esse detalhe, mas o auditório do Silvio Santos é profissional. Você vai me dizer que aquelas senhorias... As mulheres lá trabalham nisso. Não. Tudo bem? Bom dia, bebês. Estamos aqui com uma pessoa que foi pedida e repedida e pedida novamente três vezes para queimar a língua. Eu não sei se isso é bom. Não sei se a intenção é boa de me colocar aqui. A intenção sempre é a pior. É, sempre assim. E aí? Joia? A gente recebeu uma mensagem de um cara dizendo que está com muita saudade de você. Uma coisa, né? Um tal de Gabriel. Você pode explicar o que é isso? Você vai explicar depois da pimenta. Tá, eu quero um torresmo. Olha só, temos que agradecer aqui fortemente ao Lierson e a Tradi por este banquete. Eu vou vir gravar sempre em São Paulo agora. Tá farto aqui, né? Tá? Eu entendi. Geralmente tem dois negocinhos, no máximo dois, e eu entendi a indireta de vocês. É, pois é. Eu vou comer batatinha. Então, o Gabriel. Hum? Eu fui invadida, hackeada. Quer dizer, eu recebi uma ameaça de hack. É mesmo? A minha conta da Apple. E aí, eu fiquei em pânico. Eu estava em Nova York sozinha. E aí, eu entrei em desespero. Falei com meu marido. Ele falou assim, ah, marca um Genius Bar aí. Aí, eu falei com alguém da Apple. E a pessoa falou, ah, mas faço pelo atendimento online. E aí, eu chamei. Tinha um chat lá. E a pessoa do chat foi muito gentil comigo. Foi educado pra cacete. Muito educado. Muito querido. Um mês perfeito. Perfeito. E eu falando assim, estou tendo uma crise de pânico. A pessoa me mandou respirar. Jura? Enquanto resolvi o problema. No fim, terminei super emocionada, agradecendo. Era o Gabriel. Gabriel, Gabriel. Agradeci, chorei com ele. Chorou com ele. E falei que ele estaria nas minhas orações. Caralho, é muito destrombelhado. Nessa hora, a gente sai do darwinismo e retoma a criação católica. É, sim, claro. Corta tudo no Brasil, nesse ano, numa reunião. E aí, eu estava falando com um fornecedor de inteligência artificial. E aí, ele falou que tem uns serviços aí, né? Que eles prestam pra chatbot. E o Gabriel não existe. É, você estava falando com um robô. Era extremamente educado. Mas a Apple está super abençoada. As bênçãos saíram pra agora. Thank you. De onde é que saiu essa vontade insana de ser colega de trabalho do Silvio Santos? Tá lacrimejando. É, mas agora sim. Agora vai ter. A história muda de figura. É, agora você vai... Eu não vou pegar vegetal, vou pegar um negócio mais pesado. Isso, aí agora você vai responder depois de... É, é. Quem nunca quis ser auditório do Silvio Santos, quer atirar a primeira pedra? Alguém? Não? Pois é, eu não vi ninguém levantando a mão. Eu sempre quis. E aí surgiu essa oportunidade em 2003, a primeira vez, eu ia todo ano. E, gente, é maravilhoso. Eu não sei se eu posso contar dos bastidores, porque ainda pretendo voltar lá. Pode, pode sim. Pode sim, foda-se você e sua reputação. Olha o demônio aí, ó. Eu não sei como contar esse detalhe, mas o auditório do Silvio Santos é profissional. Você vai me dizer que aquela senhoria... As mulheres lá trabalham nisso? Não. Falei. Eu acabei com o Brasil. Não tem caravana? As caravanas não existem? Existem. É mentira? Não, existem, mas ele paga pra ir lá. Ele paga pra ir lá? Não, as pessoas têm que pagar pra ver o Silvio Santos, caralho. Dá licença. Dá licença, ei. As pessoas ganham ajuda de custo. E, assim, o auditório, por ir sempre pago, é bem blasé. E tava só eu e minha amiga. Você trabalhou como... Você trabalhou como auditório do... Eu fui como VIP, porque, assim, eu sou publicitária. E aí eu fui como VIP por uma marca, consegui ir lá e eu entrei. Ser VIP é a pior coisa, é a coisa mais constrangedora do mundo, assim. Imagina um grande salão. Ah, tem coisas muito piores, vai por mim. Mas é antropológico. Não, sem dúvida. Um grande salão com as senhorinhas todas das caravanas. Blasés, porque vão sempre. E as de saco cheio, aquela porra. E as cinco pessoas do VIP. É só isso. Aí ficam duas mulherzinhas no meio, assim, ó. Ninguém passa pra cá. O que é o VIP? Aqui não pode. Elas são importantes. Vocês não. Vocês que vêm aqui toda semana se fudendo nessa merda. Não há uma parede, sabe? É uma barreira física, então. Física de gritos, assim. E daí o meu celular tava descarregando e a tomada só havia do lado de lá. Aí você teve que ir lá. Aí eu fui, aí a mulher falou assim, ei, 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 você vai pra onde? Você é VIP, você não pode ir pra lá, você não pode se misturar com o povo, com a ratataya. Eu não queria dizer isso. Com a patuleia. Eu não jamais diria isso. Com a ignara. Aí eu fui passar pra carregar o celular, ela falou assim, você vai pra onde? Vou carregar. Não pode, você é VIP. Ela é VIP. Ela não pode passar. Tava passando isso na cabeça dela. E aí ela falou assim, ok, se você quiser ir, vai. Mas eu não vou me responsabilizar. Caralho, eu não vou me responsabilizar, isso aí é foda. O negócio é rasgando roupa, né, dando porrada. Tá porrada, né, VIP? Toma, toma. Ted, caralho. Caralho. Tá, agora tá de boa. Tá de boa, então, peraí. Isso, querido. É, você não disse, tranquilo. É cupcake? Ô, porra, você ficou com medo e jogou uma parada, vai ser uma sacana daqui, tá? Saiu um excesso. É, aham, é, sai um excesso. Você já tem muitos fãs, né? E fãs, você sabe que fazem loucuras e tal. Normalmente, né, alguns fazem até coisas piores. Mas você já teve, assim, algum fã que fez, ou você acha que vai fazer alguma loucura maior do que a que o seu ex-cunhado fez? Explique a loucura. Caralho. Como vocês conseguem isso, gente? Não sei. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece no reino das celebridades. Eu tive um namorado que tinha um irmão, que era gay e era casado com um cara. Vamos chamar de Júlio. Aí... E aí, licença. O que foi? É? Não tava fácil, não tava mole, não tava tranquilo. Tá incrível, tá ótimo. É, tá fudido. Um dia eu fui trabalhar, meu namorado também. E aí eu voltei do trabalho. E aí tinha o cesto de calcinha e o cesto de roupa suja. Eu voltei. E aí eu tô sentada assistindo televisão. Eu olho pra janela. Tá as minhas calcinhas penduradas. Lavadas. Chegou meu namorado, falei assim... Você lavou minhas calcinhas? Mas falou com raiva ou falou com admiração? Não, eu falei assim com... Porque se sim, né? É. Pode até dar um up, né, na vida. Que foi? Tá ficando difícil agora, né? É porque... Não, não. Não, não. Aí ele, não, não lavei. Agora eu lavo calcinha, não? Não lavo essa merda, não? Aí eu falei assim, eu não sei como te dizer isso, mas... Alguém lavou? Alguém entrou aqui em casa e lavou minhas calcinhas. Eu não disse levou. Eu disse lavou. Nossa, que louco, vamos perguntar pro meu irmão. Ligamos, perguntamos, não foi meu cunhado. Chamou o marido dele, Júlio. Seu puto. Você lavou minhas calcinhas? E aí ele, lavei. Pô, mas que cara bacana, né? E aí eu não sabia o que dizer depois disso. Obrigado. Eu falei assim... Tinha certeza que ele era gay, né? Então não lava mais, tá? Imagina se sua amiga manda uma mensagem pra você, dizendo que passou mal e foi parar no hospital. Você pergunta pra ela, você está melhor agora? Ou você perguntaria, você fez aquela maionese que você me prometeu? Nova bomba. Perguntaria da maionese. Pois, vamos lá. A língua... Línguas de fogo. É, o olhinho, né? Começa, é... Não, está aqui na pontinha. Cadê meu leite? Tínhamos um churrasco lá em casa e eu sou uma pessoa muito comprometida com a parte alimentícia. E essa amiga ficou de levar a maionese. Ela me ligou, falou que alguém na família dela morreu e eu, no momento, não consegui ficar triste. Porque eu lembrei que ela tinha um compromisso com o churrasco. Todos fizeram a sua parte? Todo mundo fez. Foda-se que as pessoas morrem, né? Sim. Com prioridade, porra. Não, mas vamos lá. Porra. Morreu. Tem pessoas vivas esperando. O que é que você faz? Claro, óbvio. Não, eu fiquei na hora, mas não foi sincero. Você que está assistindo e sabe que foi você, não foi sincero. Eu falei... Que merda. Mas eu falei, por quê? Que merda. Ela não foi. E o churrasco inteiro eu fiquei, assim, mal, né? Ficou mal, né? Porque eu esperei. Ela não levou a maionese. Que filha da puta. Vem cá, vem cá, vem cá. Peraí, peraí, peraí. Peraí, man, que você... Peraí. Pronto. Situação hipotética. Churrasco na sua casa. Oi, querido. Fim de semana, já, né? Maionese, churrasco, tudo a ver. Está soando o buço. O que você prefere? Macacos cegos com motosserras amarradas no rabo ou crianças pequenas? Eu, com certeza, escolheria alguma criança para jogar para macacos cegos. É isso. Calma, gente. Por quê? Em churrascos lá em casa. Também não sou um ser humano cruel. Não, não, não. Está tudo bem? Porque criança... Está tudo ótimo, meu anjo. Estou vendo. Porque criança quebra tudo na minha casa. Eu fazia pilates. Inclusive, eu estou nessa forma aqui porque é por causa da criança. Que não deixou você fazer pilates. Que furou a minha bola. Ah, que filha da puta. A mãe chegou com o retalho da minha bola, assim, e furou. Mas você tem coisinhas de quebrar? Coisas pequenininhas? Eu tenho brinquedos colecionados. Tem que esconder, tem que esconder tudo. A criança acha, é tudo... Você acha que a criança é pura? A criança é conexão com o capiroto. A criança jogou já utensílio no lustre da minha casa. Como é que é? No meu aniversário. Eu vou na cozinha para uma criança com espátula, assim, ó. Aí caía no chão, jogava de novo. Você tem medo de bilhar em casa ou não? Ah, tenho. Tinha. Tinha, não tem mais. Desculpa da criança. A gente, para receber crianças... Porque assim, quando vai criança lá em casa, parece aquele filme Mãe. É o meu marido falando... Deixa. Deixa ele. Deixa ele. E eu arrumando a estrutura do... Refazendo, né? Reconstruindo o que foi quebrado. Reconstruindo. Aí, essa mesma criança que estava querendo mirar no meu lustre, eu cheguei na mãe da criança e falei assim... Meu anjo, Caozinho, está jogando panelas e espátulas no lustre. Aham. Aí ela... Ah, está brincando. A gente pintou, na verdade, não é dícolas, a gente pintou a parede de lousa. E tem giz para a criança interagir com esses utensílios. Mas Caozinho estava em cima da mesa de bilhar. Desenhou um campo de futebol. Caozinho é muito criativo. Está lá até hoje. Até hoje. Está bom, né? Espera aí que tem um pouquinho aqui ainda que não caiu. É, jardim secreto para pintar tudo. Pronto, é. Você me conta uma história de sonho de princesa e tal. O que seria um sonho de inferno? Foi no olho? Pô, alguém tinha que fazer isso. Parabéns. O que seria um inferno de princesa? Minha mãe sempre sonhou em fazer 15 anos, festão e tudo, e ela não tinha dinheiro. E ela me obrigou, eu apanhei, para ter uma festa de 15 anos. Não é legal? Não vai ter essa merda, essa festa, sim. Não, eu apanhei muito. E aí eu tive, né? Vou negar uma oportunidade dessas. Vai perder uma chance dessa. Uma chance dessa. Você não faz festa de 15 anos se você não tem dinheiro e bom gosto. Não necessariamente. Eles arrumaram o dinheiro, eles deram um jeito de arrumar. Porém? Porém, né? Fizeram num buffet do lado de um puteiro, que era um bairro de puteiro, meu bairro. Era o puteiro Bumbum Dance. Parabéns. O que é? Parabéns. Já era que dova, né? Eu imagino os convidados chegando com a família e tal, e o cara olhando assim. É ali que a gente vai entrar? Não, Almeida, entra aqui na festa. Não, não, pera aí, eu vou ali comprar um cigarro ali. O som do puteiro era muito maior do que o potencial da minha festa. Era o dançando válsando. E a mulherada lá. O que é que está acontecendo? O que é isso? Pera aí que tem um. Agora, saiu outro. Qual é o pior tipo de colega de trabalho para ter o lado da mesa? Nossa, tem tanta gente. Crianças, tal. Na Neandertal. Não, gente. Chamaram a menina para trabalhar do meu lado, porque tinha cheiro de calçada da D.E., de vomitada. Nossa. E fezes também. Ah, tipo, porque cagaram em cima do vômito. Mas ressecou. Ah, mas ressecada é bom ficar sequinho. Jogou na lata do leite. Ah, bateu. Terreno baldio. Secou sete dias. Voltou, jogou na calçada, é a menina. Mas isso é simpatia? Que porra é essa? Caralho. Eu sou sommelier de cheiros. A menina chegou, eu fiquei... Notas de lata de leite do terreno baldio. Sim. Tá tudo bem aí? Ótimo. E você? E você chegou a comentar com ela alguma vez que ela fedia... Não. Não? Eu cheguei a falar assim. Eu esperaria que você comentasse assim, ou deixasse um bilhetinho na mesa. Um bilhetinho, fulana, gosto muito de você, e um desodorantezinho em cima, não? Não falava. Ah. Porque ela tinha o cabelo assim, ó. Era a posição e respeito. Fazia o que na empresa? Fazia o que? Diretora de arte. Caramba. Porém, muito boa. Mas adianta, não adianta ser bom, legal, tecnicamente incrível, se você fede. Isso não tem nem pergunta, isso é só pra eu provar, tá? Essa é a do pó? Essa é a do pó? O que que você está achando? Espera aí, Lê. É dezenal. É dezenal. I know my right. Você não me deu. I know my right. I know my right. Eita, porra. O que que você... Come, 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 vai, 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 vai. Essa aqui é um convidado já comendo. Vai, 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 já, todo mundo come. Vai, 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 já, todo mundo come, vai, 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 vai. Isso. Não. Não mesmo. Nada? Não, não, não é possível, não é possível. Isso aí é páprica doce. Tá escangalhada essa pimenta, não é possível. Na verdade, essa foi o alívio das outras. Dei, escangalharam a pimenta. Enfim, do que que você... O que que você... Sério? É. Toma o meu leite. Não, não quer isso, não, obrigado. O que que você... Hum, como ele resiste. É sérião. É, não. É, dá lima. Tá escangalharam a pimenta, não. Ah, não escangalharam a pimenta, não. Ih, bateu na amígdala agora. Agora foi. Ah, não escangalharam, não. Tá, mãe, agora eu te espero. Mas foi culpa tua que tu jogou agora na minha língua direto. Não se faz, vai. De que foi a ideia desse quadro? Tão bom, né? De ser a pessoa. Por que que ele vai voar? Essa que é a dúvida. O primeiro ponto é porque que ele entrou na minha casa. Era pra entrar por razões de emergência. Se tivesse um cheiro tão grande... Aí seria uma emergência foda. Ele tá fora do apartamento. Caralho, alguém morreu aí dentro. E entra e fala, não, só de calcinha, eu vou lavar essa porra. Não era pra lavar. Era pra tacar fogo naquela porra. Exatamente.